Felicidade foi embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora do que eu sei que a falsidade Não me engorda a minha casa Fica lá de trás do mundo onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar?